Em Mangueira Há de chorar quando morrer em Mangueira Quando morre um poeta Todos choram Vivo tranquilo em Mangueira Por quê? Sei que alguém há de chorar quando morrer Mas o pranto em Mangueira é tão diferente É um pranto silêncio Que alegra a gente E de ter alguém Pra chorar por mim Através de um pandeiro e de um tambor Em Mangueira Quando morre um poeta Todos choram Vivo tranquilo em Mangueira Por quê? Sei que alguém há de chorar quando morrer Em Mangueira Em Mangueira Em Mangueira Em Mangueira Em Mangueira